Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial. É um grande prazer começar mais uma edição aqui na 95,7 FM do programa Saúde Animal, que está ao ar todas as quintas-feiras às seis e meia da matina, aqui na 95,7 FM. Você pode ouvir também pelo site, que é o www.radiomundial.com.br. Muito bem, estamos ao vivo aqui no nosso programa. Para quem está ouvindo pela primeira vez, eu sou médico veterinário Marcos Fernandes, psicanalista clínico, facilitador em constelações familiares. Estou aqui na rádio há 17 anos fazendo o programa Saúde Animal todas as quintas-feiras às seis e meia da manhã. Hoje, dia 15 de agosto, muito frio aqui em São Paulo, aqui na Paulista especialmente. E deixo aqui os telefones do ouvinte mundial, que são 31710221 e 3262-4490. 3262-4490. Quem tiver alguma pergunta relacionada aos animais de estimação, aos animais de companhia, a psicanálise clínica, a homeopatia, as medicinas integrativas, complementares, a visão sistêmica, as constelações familiares, a terapia familiar, enfim. Quem tiver alguma dúvida, pode ligar. O Pedro vai atendendo as ligações e, na medida do possível, nós vamos recebendo, nós vamos respondendo aqui as dúvidas dos ouvintes mundial. Antes, eu tenho uma série de recados. Em primeiro lugar, nós estamos organizando um workshop de constelação familiar veterinária aqui em São Paulo. Olha, praticamente, eu fiz um, eu e o Genésio Lopes, no dia 11 de novembro de 2017, e não fizemos mais. Eu faço as constelações familiares todas as quartas-feiras, em Santo André, às 20 horas. Lá nós temos um curso de formação, né, eu dou aula, dou para os alunos o curso de formação em constelação familiar, das 19 às 20 e sempre das 20 às 22, nós abrimos para as demandas externas, para as pessoas que querem fazer constelação familiar. E esse workshop, que vai ser realizado dia 7 do 9, né, é um feriado, embora caia no sábado, 7 de setembro, nós iremos fazer exclusivamente para animais. Workshop de constelação familiar veterinária. Ou seja, nós iremos constelar apenas demandas, questões, problemas, ligados aos animais de companhia, né. E, então, quem quiser, já pode me mandar o seu interesse, e nós estamos já confeccionando um banner eletrônico, e nós vamos passar esse banner para as pessoas, na medida que as pessoas forem me procurando através do WhatsApp, 0 operadora 11 9, 963 9, 0, 0, 8, 9, 9, 6, 3, 9, 0, 0, 8, 9. Então, workshop de constelação familiar veterinária de São Paulo. Eu sempre lanço em Curitiba, Balneária Camboriú, Brasília, Vinhedo, e, quando eu lanço esses banners nas mídias sociais, as pessoas falam assim, quando vai ter em São Paulo? Quando vai ter em São Paulo? Pois bem, teremos dia 7 do 9, eu aguardo o seu contato. Parece que tem alguém na linha. Alô? Bom dia, doutor. Bom dia, com quem falo? Sou linda do Edson de Guaranares. Oi, Edson, tudo bem com você? Não, foi por muito tempo que nós não conversamos, doutor. Pois é, está sumido, Edson. Eu estou, eu estava meio doente, e meus animais também, para se tratar, doutor. Pode fazer sua pergunta, Edson. Doutor, são muitas perguntas, muitas. Eu só lembro que eu adotava animais, animais de rua, tudo, e às vezes eles iam doente, eu mandava sacrificar, e eu tenho um peso na consciência por causa disso. Isso acabou, foi só uma frase na minha vida. Certo. Tá, agora a outra parte. Isso é uma dúvida, o senhor me esclarece pela emissora, né? A eutanásia. Isso, isso. Tá. E eu só tenho outras dúvidas. Agora quem me acompanha são os gatos, né? Antes eram os cachorros, agora são os gatos. E o que eu tenho, doutor? O que chama esses animais para a parte de mim? O que o senhor tem? É. Tá bom. Edson, eu vou responder no ar para você, tá bom? Tá, eu dou leite, isso faz mal. Eu não entendi, Edson. Eu dou leite, isso faz mal. Tá bom, é a terceira pergunta. Eu respondo no ar para você, tá bom? Tá, obrigado. Obrigado, Edson. Grande abraço. Obrigado pela oportunidade de responder. Edson, sabe que eu fui fazer um simpósio agora de medicina integrativa, eu fui falar de constelação familiar no hospital público da Anclivepa, aqui em São Paulo. Sabe que São Paulo saiu na frente no Brasil e tem três hospitais públicos, né? Hospitais veterinários, as pessoas podem ir lá e ser atendidas desde que elas passem pela assistente social e comprovem que elas não têm condições de pagar uma consulta. O que é fantástico, né? Deveria ter muito mais e deveria ter no país todo. Eu fui fazer uma palestra lá sobre constelação familiar e visão sistêmica. E uma das perguntas dos alunos foi relacionada à eutanásia. Qual que é a minha prática em relação à eutanásia? Eu sou formado há 27 anos e, obviamente, nesses anos eu fiz muitas eutanásias. Eu fiz todas que eu achei que eu deveria, todas que eu achei que havia uma real necessidade por questões humanitárias de fazer a eutanásia. E tudo bem, para mim está tudo certo. No entanto, de uns sete anos para cá, eu não mais fiz eutanásia e eu não mais vou fazer eutanásia. Eu entendo que a eutanásia não deve ser feita, exatamente como é a medicina, né? Na medicina humana não é permitida a eutanásia aqui no Brasil. E eu entendo que esse é o caminho correto. Eu acho que a doença é um grande aprendizado. Aí você pode falar assim, mas puxa vida, o animal, ele vai ficar sofrendo, né? Ele vai sentir dor. O animal não é como uma pessoa que a gente leva para a UTI, fica em um hospital, a família vai, visita, tem todos os cuidados. Muitas vezes os animais estão abandonados nas ruas. Os animais, às vezes as pessoas não têm condições de dar medicamentos, analgésicos, anti-inflamatórios para controlar a dor, enfim, né? Pois bem, ainda assim eu sou contra. Eu acho que a gente deve fazer com que o animal desencarne, que o animal venha a falecer de uma forma natural. Eu acho importante isso. Esse é um grande aprendizado para quem está junto do animal, especialmente, e também para o animal. E eu pergunto por que não também, já que todos nós estamos no caminho de uma evolução, numa caminhada evolutiva, né? Então, tudo que nós passamos, tudo que nós vemos, tudo que nós presenciamos, a gente tem que perguntar por que nós estamos passando por aquilo. Algum motivo tem, né? Dentro da visão sistêmica, tudo ocorre através de uma sincronicidade. As coisas que nós atraímos, as situações que nós atraímos na vida, elas têm um aprendizado. E eu costumo, então, quando o animal está num quadro terminal, tem uma doença grave, um paciente oncológico que tem câncer, ou o animal no adiantado da idade, que está ali se esvaindo na sua energia vital, eu peço ao proprietário, ao tutor, melhor dizendo, que faça uma conexão de olhar com o animal, que olhe para o animal. E, através desse olhar, você pode fazer ou falar umas frases curativas dentro do sistema para que esse animal venha a partir o quanto antes, já que o prognóstico, ou seja, a doença do animal não tem cura, ou, em função do adiantado da idade, o animal não vai reverter a sua idade cronológica. Isso é impossível, né? Então, eu peço para a pessoa fazer um contato com o olhar. E, nesse contato com o olhar, a pessoa diz assim, eu tenho muita gratidão de você, meu animal, e diz o nome do animal, ter convivido comigo nesses anos todos. Eu tenho muito amor por você e muita gratidão de você fazer parte do nosso sistema. Mas, eu sei que, eu sinto que você está na hora de partir. E, se assim você o fizer, eu vou ficar bem, vou ficar tranquilo. Outras frases que podem ser ditas é, pare de pegar coisas minhas. Os animais, eles pegam muitas coisas, muitos transtornos, muitas questões emocionais, mentais, muitas dificuldades, muitos problemas que nós temos, eles pegam para eles. Eles pregam de uma forma errada, porque, muitas vezes, eles se acham maior que a gente. Assim, são os filhos também, que se acham muito maiores que os pais. Então, a gente diz para o animal, você é menor, eu sou maior, eu cuido de você, você não precisa cuidar de mim, né? Você me honra tendo saúde, você me honra sendo feliz, você me honra sendo um animal. E, outras frases que podem ser ditas para esse animal é, você tem o teu sistema familiar, você é um animal, é um cão, você pertence ao sistema dos cães. Ainda que você conviva dentro do sistema humano, você não faz parte desse sistema primário. O teu sistema primário é o sistema dos cães. Você pode até participar do nosso sistema, mas como um membro de uma outra espécie, né? Enfim, são frases, são falas que são passadas, que foram passadas por Bert Hellinger, que foi o grande idealizador das constelações familiares. Bert Hellinger, obviamente, ele não passou essas frases para falar para animais. Essa é uma adaptação que eu fiz, que eu faço e que muitos veterinários fazem para que os animais sejam colocados no lugar deles, no lugar de animal. Isso é importante porque, como eu disse, a maioria das doenças que eles apresentam não são deles, são nossas. É fácil a gente verificar isso, na medida que nós humanizamos os animais, na medida que eles vieram a ter um contato muito íntimo conosco, em função de fragmentação das famílias, desumanização da sociedade, processos carenciais humanos, onde a gente coloca o animal no lugar do filho, etc. A gente acaba fazendo com que o animal adoeça das nossas questões. Tanto é verdade que hoje, grande parte dos nossos atendimentos estão ligados às psicopatologias, às doenças mentais mesmo, síndromes ansiosas, síndromes depressivas que os animais apresentam, agressividades, quadros de agressividade, que até então os animais não apresentavam antes. Além de doenças crônicas, degenerativas, incuráveis, que o animal acaba não apresentando um processo de melhora dos seus sintomas ou cura porque ele está em contato com pessoas desfavoráveis, tóxicas, que somos nós, todos nós. Então, os animais são sensíveis e nós passamos muitas das nossas angústias, tristezas, ansiedades, depressões, toda sorte de sintomas negativos para os animais. E eles, permeáveis que são, absorvem isso diuturnamente nas nossas casas, como membro da família erradamente ao qual nós o colocamos. Então, através dessas frases curativas, nós nos despedimos do animal e diminuímos o vínculo, erroneamente, que existe entre nós e eles numa condição em que eles acabam sendo iguais ou maiores que a gente. Assim são, ou deveriam ser, as nossas atitudes em relação aos nossos filhos, para que eles não adoeçam também. É interessante que eles se desidentifiquem de seus pais. Todas as vezes que a gente se aproxima muito dos pais, num amor, um amor inconsciente, um amor errado, a gente acaba trazendo para a gente doenças, problemas, questões, traços de personalidade que não são nossos, que são dos nossos pais. Isso, inclusive, nos atrapalha muito. Então, a eutanásia, como eu estava dizendo, não é mais uma prática do meu dia a dia. Eu tenho trabalhado dessa forma e tenho tido excelentes resultados. Eu trabalho o apego do tutor para com o animal e também o apego do animal para com o tutor. Acho, entendo, que é uma via de mão dupla. Ambos são apegados. Ambos estão apegados um com o outro. O que dificultaria completamente o desenlace chamado morte, necessário para um final de ciclo em que o animal se encontra, muitas vezes. Muitas vezes, não. Tanto é verdade que muitas vezes, não. Depois que eu passei a não fazer mais uso da prática da eutanásia, eu percebo hoje que os animais vão de uma forma muito mais tranquila dessa forma. E o tutor fica muito mais tranquilo dessa forma. A prática da eutanásia parece uma coisa muito simples. Não, o animal está com câncer, está sofrendo. Vamos tirar o sofrimento dele. É assim o proprietário fala. É assim o doutor fala. Mas não é para tirar o sofrimento dele. É para tirar o sofrimento e o peso do tutor em relação àquela doença que está se apresentando na vida dele, através do animal. Então, por que ter aquele animal? Aquele animal, ele vai, ele é parte integrante do aprendizado dessa família, dessa pessoa. Então, se tiver que passar por aquilo algumas semanas, alguns meses, tem que passar da melhor forma possível. Isso não invalida, obviamente, o tratamento desse animal no tocante a fazer com que ele não sinta dor ou sinta o mínimo de dor e sofrimento físico e emocional por estar passando por aquela doença. Então, a gente cabe ao médico veterinário a obrigação de tirar toda a dor e o sofrimento daquele animal. Durante esse tempo em que o animal precisa, ou que o tutor precisa, para desapegar do animal e possibilitar, assim, o seu desenlace para a morte. É essa a forma que eu vejo hoje a eutanásia, Edson. Eu recomendo aos meus colegas, eu falei tudo isso para dizer, eu comecei falando, que nesse simpósio teve uma pergunta sobre a eutanásia. Esse simpósio tinha exclusivamente médicos veterinários. E eu falei para eles, pedi para que eles não mais pratiquem a eutanásia da forma como nós a fazemos. Não estou dizendo que é uma prática que não deve ser utilizada nunca. Eu me lembro de um professor em Curitiba, ao qual eu estagiei, chamado John Klein, Dr. John Klein e Carlos Kavinsky, que foram muito responsáveis pela minha formação como clínico, como médico veterinário. E eu me lembro que ele falava que há duas palavras que nunca falam em medicina. Uma é nunca, a outra é sempre. Então, dizer que todas as eutanásias que os veterinários praticam são inadequadas, incorretas, eu estaria incorrendo num grande erro. No entanto, entendo eu que a grande maioria das eutanásias que nós praticamos são inadequadas, são erradas. É uma prática que a gente, como médico veterinário, deveria rever completamente. As faculdades de veterinária deveriam rever. Aliás, nós deveríamos rever tudo, toda a nossa formação, com certeza. Porque hoje o animal, ele é um ser senciente. Ser senciente é ser que tem dor de alma, tristeza, angústia, saudade. O que não tinha, pelo menos quando eu me formei, há um bom tempo atrás, e muito antes, muito menos ainda. Então, hoje é uma outra realidade, estamos num outro século, século XXI. As práticas médicas, elas estão sendo revistas. Aliás, todas as profissões, elas não funcionam mais como funcionava no século passado. E eu acho que nós estamos muito atrasados nas nossas práticas. A gente deveria rever tudo isso. Essa é uma crítica construtiva que eu faço aos médicos veterinários. Assim como vêm médicos humanos aqui na rádio, e eu vejo, e tem grandes profissionais aqui que falam relacionado à medicina. Vêm psicólogos, psicanalistas, terapeutas que vão dizer tudo isso relacionado à profissão ao qual eles militam. Enfim, acho que em todas as áreas a gente tem que quebrar paradigma, evoluir e deixar de fazer aquilo que fazia. Essa é a minha opinião sobre a ultranase. Edson, dar leite para gato? Não precisa. Nenhum animal mama adulto, exceto o homem. Isso está ligado à indústria. A indústria dos laticínios, a indústria do queijo, do leite, do dadone, do iogurte, de tudo. Isso é uma questão cultural. A gente não tem que tomar leite depois que a gente deixa de ser criança. Já não tem, inclusive, uma série de enzimas. Uma delas é a lactase, que digere o leite. Então, o leite é um alimento dispensável. O que, essa é também uma quebra de paradigma. O que não se acreditava há um tempo atrás. Não, o leite tem cálcio, o leite é importante na alimentação. É nada. É importante o leite materno para a criança. É importante o leite da vaca para o biseu. É importante o leite da porca para o porquinho. É importante o leite da égua para o cavalo. Quando jovem, quando nasce. Depois, não é mais importante. E por que os animais vão até você, Edson? Com certeza, em função da tua energia, do teu amor, do teu carinho, para com esses membros de uma outra espécie. Os animais são como anjos. Aliás, deveriam ser tratados como seres inocentes. Mas nós fazemos tudo errado. Nós cometemos grandes violências em relação aos nossos animais. Sejam animais de grande porte para se alimentar. Sejam animais de companhia para conviver com a gente. E, às vezes, essa violência que nós cometemos contra os animais de companhia, que é onde eu milito, onde eu entendo, onde eu trabalho, vem travestido de um amor. Um amor que a gente acha que tem para com o animal. Mas é apego. A gente tem que diferenciar uma coisa da outra. Uma coisa é amor. E é esse que a gente deve buscar. A outra é o apego e nossas questões carenciais de posse de ego, que faz com que o animal, inclusive, sofra muito antes de morrer, por conta de achar que a gente deve tratar até o final, ou que a gente deve abreviar a vida do animal, tendo ele uma doença grave, incurável, e, dessa forma, a gente estaria ajudando esse paciente. Tá bom? Espero ter respondido, Edson. Quero pedir para você ligar mais, porque você sempre fez perguntas muito interessantes. E agora eu tenho um recado para vocês da farmácia homeoterapia. A homeoterapia farmácia de manipulação produz fórmulas magistrais, alopáticas, fitoterápicas e homeopáticas, inclusive os imunomoduladores homeopáticos, importantes no tratamento complementar de inúmeras doenças crônicas, entre elas o câncer, atualmente muito comum nos animais de companhia. Pois bem, a farmácia homeoterapia é uma farmácia de manipulação alopática e homeopática, e nós utilizamos os produtos, eu particularmente, como clínico, eu atendo no bairro da Moca, aqui em São Paulo, os animais e atendo pessoas fazendo a psicanálise clínica no bairro da saúde. Obviamente, as minhas prescrições homeopáticas são exclusivas na área veterinária, que é a minha formação e a minha especialidade, como prescritor. E eu utilizo muitos medicamentos da homeopatia. Eu tenho tratado muitos pacientes oncológicos, ou pacientes que têm doenças secundárias, a um quadro que tem sido cada vez mais comum, que, inclusive, é tema da minha tese de doutorado, que é o estresse. Os animais, eles vivem numa condição completamente estressante, porque eles estão afastados da natureza. E a homeopatia, ela vai tratar os efeitos secundários desse estresse que o animal passa. O animal não adoece do estresse, ele adoece das consequências que o estresse causa na vida do animal. Então, obesidade, ansiedade, tristeza, depressão, doenças alérgicas, doenças de pele, doenças autoimune, doenças degenerativas, o próprio câncer. Então, a homeopatia, ela tem uma importante função por ser uma terapia barata, de fácil prescrição, tratamento holístico, trata o corpo, a mente e a emoção dos animais. É sustentável, não tem efeitos colaterais e pode ser prescrito para essas doenças graves. Então, eu utilizo muitos medicamentos da terapêutica homeopática, prescrevendo pela farmácia homeoterápica. São duas unidades, uma aqui em São Paulo, no Cambuci, na Heitor Peixoto, 530, e também na cidade de Curitiba. Aliás, estou em Curitiba essa semana fazendo o quarto módulo, metade do nosso curso de formação em constelação familiar veterinária de Curitiba. 15 de agosto, o ano está acabando, praticamente. Então, como eu estava dizendo, a farmácia homeopática produz uma classe de medicamentos chamado imunomoduladores homeopáticos, que tem exatamente essa função de cortar os efeitos negativos do estresse e tratar doenças crônico-degenerativas e graves. Muitas vezes que nós não temos recursos suficientes na medicina veterinária para tratar os animais. Então, a homeopatia é para mim, por isso que é a minha especialidade, aliás, a única especialidade que eu tenho na medicina veterinária é a terapêutica homeopática e faço uso dela todos os dias no meu consultório. E ela tem me mostrado resultados impressionantes. A gente pode usar a homeopatia como terapia principal, utilizando somente medicamentos, exclusivamente medicamentos homeopáticos. Há doenças para isso. Como a gente pode usar a homeopatia como um tratamento auxiliar e complementar. Tá bom? Pessoal, dúvidas? 0 operadora 11 996390089. 996390089. Workshop de Constelação Familiar Veterinária. Não percam. Eu não costumo fazer em São Paulo muitos workshops assim. 7 do 9. A princípio vai ser o único do ano. Quem tiver interesse de conhecer essa técnica de Bert Hellinger aplicada na veterinária, é só ligar, entrar em contato, que eu mando todas as informações. Um grande abraço. Um grande abraço a todos os colaboradores da Rádio Mundial por fazer desse programa uma grande audiência. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL